Você já sonhou com cobras? Um dos sonhos mais perigosos que existe, mas diferente do que muitas pessoas imaginam, há vários significados de sonhar com cobras. E hoje eu vou lhe falar sobre cinco significados de sonhos com cobra. Que Deus abençoe a sua vida, saiba que foi o próprio Deus que te trouxe aqui nesse momento para que você seja abençoado, abençoado com essa live. Desde já eu quero profetizar nesse momento que Deus possa entrar na sua vida, que Deus possa entrar na sua casa, que Deus possa remover todos os males que fizeram contra a tua vida, contra a tua casa, que as mãos do Senhor estejam estendidas ao seu favor em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. Não saia da live, porque é um alerta de Deus essa live de hoje. Sonhar com cobras é algo muito sério. É um sinal que Deus manda, é uma revelação que Deus manda para te avisar sobre alguma coisa que está acontecendo, sobre alguma coisa que está próxima de acontecer na sua vida. E nessa live eu vou te falar o significado de cinco sonhos com cobras. Se você está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o pastor André Reis, mas eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar do poder de Deus. Há muitos anos, Deus me usa na interpretação de sonhos. E hoje eu quero lhe ajudar a interpretar os seus sonhos. Clica aqui abaixo nas letrinhas vermelhas, onde está o inscreva-se. Clica abaixo, se inscreva no canal. Logo após você clicar no inscreva-se, vai aparecer o desenho de um sininho. Clica no desenho do sininho. Clicou no desenho do sininho? Agora você vai clicar na palavra TODAS. Depois que você clicar no desenho do sininho, você vai clicar na palavra TODAS. Pronto. Assim as minhas orações, as minhas intercessões vão começar a chegar até você. Clica no sininho. Clica primeiro no inscreva-se, depois no sininho, depois na palavra TODAS. E não esquece já de clicar no like, no gostei desse vídeo, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Você sabia que Deus, Ele se comunica conosco, não somente através da palavra, mas através de sonhos também? E o sonho voltado com cobras são sonhos perigosos. Na grande maioria das vezes, são sonhos que têm significados ruins. Destes cinco sonhos com cobra, que eu vou falar agora, apenas um deles significa algo bom. Os outros quatro sonhos é um alerta de Deus e significa algo muito ruim que está para acontecer. O primeiro sonho, eu já vou falar o primeiro que é algo bom. Saiba que depois os outros que eu vou falar são coisas que você precisa se alertar, são coisas muito importantes. O primeiro sonho é você sonhar que está matando uma cobra, é você sonhar que está pisando nela ou que você está matando uma cobra. Você já teve esse sonho? Se você já teve esse sonho, me diga aqui nos comentários, pastor, eu já sonhei matando uma cobra, eu já sonhei pisando sobre ela e matando ela. Se sim, escreva aqui nos comentários. Quem já teve esse sonho? Se você está matando ao final de uma guerra espiritual que foi muito complicada de se vencer. Se você teve esse sonho, saiba que é sinal que você venceu esta batalha. Este é o único significado de sonhar com cobra que é algo positivo. O resto são coisas negativas. Eu vou falar agora quatro. Antes me diga, você já sonhou com cobra? Escreva aqui nos comentários. Como foi o seu sonho com cobras? O que aconteceu nesse sonho? Vale a pena destacar que um detalhe no sonho pode mudar todo o significado do sonho. Todo o significado. Eu vou falar aqui de uma maneira geral, mas um detalhe, um único detalhe, pode fazer toda a diferença no seu sonho. Toda a diferença. Sonhar com cobra é algo muito perigoso. Segundo sonho, eu vou falar agora. Se você ainda não apertou o like, aperta o like, aperta o gostei. Sonhar com um ninho de cobras. Você sonhar com várias cobras juntas. No seu sonho não há uma, não há duas e elas não estão espalhadas, elas estão juntas. Como se estivesse em um ninho de cobras. Alguém que está aqui, você já teve este sonho? Você já sonhou com um ninho de cobras, com várias cobras juntas? O significado desse sonho não é bom. Quando você sonha com várias cobras juntas, o significado é, existem pessoas que estão se juntando, existem pessoas que estão se armando para poder te destruir, para poder fazer algum mal contra a sua vida. Se você já teve este sonho, pastor André, eu já sonhei. Eu já sonhei com várias cobras juntas. Eu já tive esse sonho. Se sim, escreva aqui nos comentários. Eu já tive este sonho. Você já teve esse sonho? Geralmente quando você tem esse sonho, tem pessoas lá no seu trabalho, que estão se juntando para tentar te prejudicar. Ou até mesmo pessoas da família. Eu me lembro de uma senhora que ela disse que ela via várias cobras juntas e ela via rosto de parentes no sonho. E ela descobriu que os parentes se juntaram para tentar tomar o direito que ela tinha numa herança. Olha como Deus já tinha mostrado através do sonho. Você já teve esse sonho? Você já sonhou com várias cobras juntas? Provavelmente são pessoas que estavam se juntando para tentar te prejudicar. Antes de eu falar do terceiro sonho, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Aqui embaixo, nas letras vermelhas, você vai clicar no inscreva-se. Clica no inscreva-se. Depois você vai clicar no desenho do sininho e depois você vai clicar na palavra todas. Se você der esses três cliques na tela, as minhas orações, as pregações, o momento de oração vai começar a chegar até você. Então, clica aqui abaixo. Clica aqui abaixo. Clicou aqui abaixo? Isso. Clica aqui abaixo. Após você clicar aqui abaixo, você vai clicar no inscreva-se. Depois que você clicar no inscreva-se, você vai clicar no desenho do sininho, depois na palavra todas. Vamos lá. Terceiro sonho com cobra. Na minha opinião, um dos piores. Sonhar com cobra no quarto. Você sonha com a cobra no quarto do casal? Você sonha com a cobra no quarto do filho, da filha? Quando você sonha com a cobra no quarto do casal, é um ataque na sua vida sentimental. Deus está te mostrando que pessoas estão tentando destruir o teu relacionamento. Deus está te mostrando que as lutas que você está enfrentando no seu relacionamento não são lutas normais, não são lutas comuns, são lutas espirituais. Lutas extremamente espirituais. Se você já teve esse sonho, saiba que naquele momento você estava atravessando uma luta espiritual na sua vida sentimental. E que havia pessoas, escute bem, e que havia pessoas tentando de alguma forma destruir a tua vida sentimental. Você já teve esse sonho? Se sim, coloque aqui nos comentários. Pastor, eu já tive esse sonho. O pastor, quando a cobra está no quarto dos filhos, é um ataque na saúde dos seus filhos, é um ataque noturno, é um inimigo fazendo os seus filhos verem coisas, terem pesadelos. É pessoas que estão invejando os seus filhos. Seria muito bom você aprender mais sobre sonhos. Existem pessoas que passam horas na frente da televisão assistindo novelas, assistindo coisas que não vão agregar nada em suas vidas. Ou que ficam na internet mesmo, assistindo vídeo de humor, nada contra, mas que não vai agregar, não vai ensinar nada. Eu queria que você aprendesse mais sobre interpretação de sonhos. Você pode estar perdendo alertas de Deus. É no sonho que Deus mostra, às vezes, aonde está a sua vitória. É no sonho, às vezes, que Deus mostra a pessoa que está querendo o seu mal. É no sonho que Deus mostra, às vezes, o que você precisa fazer para poder receber a sua vitória. Eu, há muitos anos, Deus me deu o dom de interpretação de sonhos. Eu escrevi esse livro, que se chama Interpretando Sonhos. Esse livro já ajudou milhares de pessoas. Pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Eu queria que você adquirisse esse livro, só que de forma digital. Porque se eu vou mandar pelo correio, vai demorar muito para chegar na sua casa. De forma digital, em cinco minutos, ele chega no teu e-mail. E você lê ele no seu celular, na palma da sua mão. Aqui nos comentários fixados, na parte de cima dos comentários, está o link para você adquirir. Ou na descrição do vídeo, aqui abaixo, tem um link, que é só você clicar e você vai ter acesso à plataforma aonde está esse livro digital. Ele custa R$19,90. É o preço de duas Coca-Cola. Esse livro, ele vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Porque você vai receber os sonhos e você vai entender o que Deus quer falar contigo. Imagine você num país que fala um idioma que você não entende esse idioma. Você vai ficar perdido nesse país. Você precisa entender o idioma dos sonhos. As revelações escondidas em sonhos. Sonhos são pedaços de revelações. Que quando você aprende a juntar esses pedaços de revelações, você entende os recados de Deus. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma senhora que disse assim para mim, Pastor, eu tive um sonho que estava tirando a minha paz. Eu estava muito preocupada. E eu adquiri o livro, eu li o livro, e eu consegui interpretar o sonho e trouxe um alívio muito grande para a minha vida. Eu recebo todos os dias relatos de pessoas que foram abençoadas através desse livro. Se você quiser adquirir, hoje provavelmente é o último dia que eu vou deixar esse link disponível. Provavelmente eu vou desativar esse link e depois nós vamos ter a lista de espera. As pessoas que vão querer adquirir vão ficar numa lista de espera. Então, se você deseja, hoje talvez seja o último dia. Clica no link ou aqui nos comentários ou na descrição embaixo, tá bom? Vamos lá. Quarto sonho com cobra. Quarto sonho com cobra. Escreva aí. Quarto sonho com cobra. Cobras enroladas. Pessoa sonha que a cobra está toda enrolada, preparada para dar o bote. Você já teve esse sonho? Ou uma cobra enrolada na outra? A cobra estava toda enrolada. Sabe qual que é o significado desse sonho? Quando a cobra está toda enrolada, é um ataque espiritual na mente. Um mal que foi feito para mudar a mente de alguém, para mudar os pensamentos de alguém, ou até mesmo o seu pensamento. Eu já vi relacionamentos acabarem. Eu já vi pessoas desistirem dos seus sonhos, dos seus projetos, e antes tiveram um sonho como esse. É Deus te mostrando, é Deus te alertando que alguém está fazendo um mal muito pesado, muito forte, para mudar o pensamento de alguém, para atacar a mente de alguém. Alguém já teve esse sonho? Se você já teve, escreva ele aí. Eu vou falar sobre o último sonho agora. Antes, eu queria que você escrevesse nos comentários. Deus, me livra de todo o mal. Eu estou sentindo em Deus de falar isso agora. Eu estou sentindo em Deus de liberar isso agora. Porque há pessoas que estão nessa live, que Deus está neste momento, neste instante agora, te livrando de muitas coisas ruins. Eu estou aqui e Deus me dava uma visão como uma mão passando e desfazendo as armadilhas do inimigo. Se você sente que esta revelação é para você, escreva aí. Deus, me livre de todos os males, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tem umas letrinhas vermelhas. Inscreva-se. Clica nas letrinhas vermelhas. Coloca o dedinho lá. Você não paga nada por isso. Depois você vai clicar no desenho do sininho. Clicou no desenho do sininho? Agora você vai clicar na palavra todas. Se você der esses três cliques na tela, as minhas orações, as minhas intercessões, vão começar a chegar até você. E se não deu like no vídeo, dê o seu like em nome de Jesus. O último sonho. O último sonho. Você sonha com uma cobra atacando, uma cobra te picando. Você sonha com essa cobra te atacando, correndo atrás de você e até mesmo chegando a picar. Esse sonho significa traição. Mas não necessariamente uma traição de um marido, de uma esposa, de um companheiro ou de uma companheira. É traição de confiança. Pode ser que seja a traição de uma amizade. A traição de alguém que você confia muito. A traição de alguém que você não esperava. Esse é o significado desse sonho. Só que, repito, um detalhe no sonho pode mudar todo o significado. Por isso é importante você entender mais sobre os sonhos. Eu vou deixar à disposição, até amanhã pela manhã, o link para você adquirir esse livro digital. Não é o livro físico, é o livro digital. Tem 41 páginas, que é o passo a passo, o manual, para você aprender a interpretar seus sonhos. Clica aqui abaixo, clica aqui abaixo no link, vai estar no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Você vai para uma plataforma, lá na plataforma você pode adquirir esse livro digital por R$19,90. Eu quero orar pela sua vida agora e eu quero profetizar que Deus venha te visitar nesses próximos três dias. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todas as nossas preocupações nas suas mãos. Coloque a preocupação que você carrega nas mãos do Senhor agora. E nós te pedimos, Deus, nesse momento e nesse instante, solução para esses problemas. Que o Senhor ouça agora a oração dessa pessoa que ora comigo. Que levanta a sua voz, que levanta as suas mãos e apresenta as suas dificuldades, apresenta as suas lutas. Que sobre esta luta, que sobre essa dificuldade, o Senhor possa dar vitória a essa pessoa. Em nome de Jesus, se você assim crê, diga glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. O link para você adquirir o livro digital está aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe.